Vai filmar a égua, pisa na porra do acelerador, desgraça! Anda filhote, bora! Desgrama, velho! Com ruim de acelerar, velho! Mano, tem uns caras, mano! Ai meu Deus do céu, velho! Conheça a loja virtual Mural Gamer. Link aqui na descrição. É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de F.E.R.Legends. E quem tá falando é o Botuí? E eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte, pessoal. Nesse game aqui, né? Eu comprei uma pista nova aí. Ah, e antes de qualquer coisa. Pra quem não tá conseguindo baixar ainda pela Play Store aí. Tem uns APKs que você pode baixar, pelo Mega Plood. Que a galera tem disponível aí. No vídeo anterior que o F.E.R.Legends. Tem muita gente que ajudou e disponibilizou links, tá? No meu caso, ninguém tava entendendo porque eu conseguia jogar e ninguém conseguia baixar. Eu achava que era fake, achava que clickbait. Cara, longe disso, clickbait nunca no meu canal, velho. E outra coisa. A questão é que, tipo, eu peguei quando a gente já tava disponível. Aí de repente a produtora logo em seguida já tirou, depois que eu baixei. Foi bem cagada mesmo. Aí o que aconteceu? A produtora tirou e deixou sem disponibilidade pra ninguém pra poder continuar jogando, entendeu? Então, restou a galera que conseguiu fazer aí os APKs pra poder conseguir baixar e jogar normal, entendeu? Mas enfim. Pra mim tá funcionando tranquilinho ainda. Não desinstalei, nem quero desinstalar. Tenho muito receio disso. Eu tô aqui utilizando a qualidade média. Vocês podem ver que a antilize dele tá meio quadradinho, tá meio serrilhado aqui. Mas, cara, é pra poder dar conta de gravar em uma boa qualidade pra vocês, beleza? Meu carro tá todo detonadinho mesmo, saca? Tipo, eu dei umas batidas aí. Não gosto de gastar minha grana nisso. Mas vamos lá. Eu comprei essa pista nova aqui de 30 mil. Ela é muito ruim de fazer drift, velho. Ela é péssima pra drift, velho. Eu não gostei dela. Porque ela é muito apertada, tá ligado? Tem uma galera que consegue fazer melhor só se for de A8-6. Ó. Já é ruim. Você tem que chegar aqui no embalo pra conseguir fazer o drift. Ó. E aqui começa a abrir pra caramba porque você não tem visual. Você tem que ter a pista memorizada na cabeça. Senão não rola, velho. Ó. O cara travou minha traseira aqui. Quase não consegui fazer drift, mano. Foi fogo, velho. Ó lá. E ainda ganhou em cima de mim, tá ligado? Eu não fiz nada de errado. Peguei todos os clip points certinho. E o cara ainda me travou e ainda me dei mal. Então, galera, essa aqui é uma pista que eu não recomendo pra ninguém, tá ligado? Não recomendo mesmo, velho. É muito ruim. Ó. Tenta fazer um chase mais bacana possível com o cara, velho. Ó. Aí quando o titio botou e aqui trava, não dá, né? Mas enfim, cara. Essa pista aqui é horrível, mano. Eu não gostei dela. Achei ela muito apertada. E eu acredito que o ângulo da câmera também, o acompanhamento da câmera, não corresponde muito bem pro design da pista, né? Não sei como é que os criadores conseguiram se divertir nisso. Mas enfim, quem faz o jogo conhece bem os jogos próprios, né? Eu tô preferindo treinar nas faixas tradicionais. Eu não peguei a última ainda, a última pista, porque ela é muito cara. Muito cara mesmo. Oitenta mil é muito dinheiro de fazer. E trinta mil já foi ralo demais. Ainda mais pra mim que eu não tenho muito tempo. Eu tô gostando mais de treinar aqui no Drift Park B, né? Tá sendo muito mais legal. Ó. Eu tenho conseguido fazer umas batalhas bem mais bacanas aqui. Aqui tem correspondido mais minhas expectativas. Vamos lá. Vamos pegar pra cá. Aqui o lance é que... Um cara passou uma motona aqui que eu tô gravando na rua, galera. Tô gravando onde dá, saca? Foi mal aí, mas é o que tem. Ó. Quer ver? Ó, aqui errei. Tô concentradaço no barulho da moto. Meio constrangido aqui, que é chato, velho. Mas vamos lá. A motuação foi muito baixa. Não é o que eu costumo fazer, não, pessoal. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer um chase bacana aqui. O lance aqui é você pegar os clip points, pessoal. Que essas bolinhas brancas aí, né? Eita, poxa. Se puxar o freio de mão, eu fui no freio normal. É pegar o clip point com o máximo de velocidade possível, tá ligado? Caramba, daorinha esse carrinho corinho ali daí, velho. Muito da hora. Bom, eu acredito que eu perdi, velho. Ah, não ganhei. Nossa. Foi sorte. Foi sorte. Ó, tô com 1% já de pneu aqui. Não quero isso só, não, velho. Tem gente que prefere pegar pneu usado. Mas pegar pneu usado, eu só recomendo. Pra quem ainda não tá bom no drift e não consegue fazer, pelo menos, no mínimo, tipo, mil, assim, saco em grana. E, cara, não dá pra poder ficar gastando muita grana em cima disso, não, velho. Tem que... Tem que raciocinar bem o que você vai fazer, velho. Vamos tentar de novo. Caraca, eu apertei o freio de mão, mas... Ai, mano. Pera aí, vamos de novo aqui. Apertei o freio de mão, mas sim indo reto, nem virei. Aí, aí, tá... Aí tô querendo, né? Vamos lá. Virou. Não cheguei a encostar, não deu nem um auto-tapzinho, velho. Não é uma pena. Mas pelo menos eu peguei com bastante velocidade aqui, ó. Que é legal. Aqui eu quero reduzir mesmo. Eu quero chegar lá na frente com muita velocidade, velho. Beleza. Fiz uma pontuação bem alta. É disso que eu tô falando, tá vendo? Fica uma velocidade mais alta. Consegui um score, né? Pelo menos de lead. Como 110, né? É difícil conseguir também fazer... Uma boa quantidade de pontos... Em chase. Ah, não, velho. Eu não tive como imitar o cara direito, não. Olha lá, tá vendo? Eles apertam muita gente, velho. É muito ruim, velho. Olha lá. Eles deixaram a gente com pouco espaço. Aí o cara conseguiu muito ponto porque, enfim, encostei nele, né, mano? Vamos ver se é melhor agora. Beleza. Doze por doze aí porque, enfim, consegui encostar o carro em alta velocidade. Foi ótimo. Vamos lá passar em boa velocidade aqui nesse clip point. Eu não achei que foi tão boa essa minha chegada final no último clip point. Ó, tá vendo? Tanto que foi 107 o score. Vamos lá ver agora de chase. Vamos ver se eu boto isso e dá bem. Beleza. O carro arrancou mais rápido que eu. Isso é bom. Porque ele me evita de bater nele, dar cartão logo de cara. Pronto. Peguei o chase. Nossa, tem horas que eles ficam muito devagar, mano. Fica ruim demais acompanhar, velho. É assim, tem carros no jogo, assim, da inteligência artificial, que eles conseguem segurar legal, tá ligado? Eles seguram bem. Mas tem uns que travam muito o carro e acaba batendo. Tipo, que nem as vezes que os bichos batem em mim. Tá vendo só o quanto de ponto que dá, mano? 198. Eu tenho conseguido algo entre 200 e 210, velho. Que tá sendo muito bom pra mim, velho. Beleza, encostei de levinho. Foi bonitinho. Aqui tive que reduzir muito. Aqui eu perdi ponto. Ah, sim. Perdi ponto, não. Deixei de ganhar bom ponto. Puta, velho. Não querei não, velho. Bati. Zero, não vale nem a pena, mano. Não vale nem a pena continuar. Vamos lá. Tenta fazer mais um lead bacana. Vamos me concentrar sem falar aqui, beleza? Pelo amor de Deus, mano. Não entendi o que eu fiz de errado. Sério, é um. Acho que é porque eu saí muito. Deve ter sido isso. Só pode, velho. Vai filmar a égua. Pisa na porra do acelerador, desgraça. Anda, filhote. Bora. Desgrama, velho. Com ruim de acelerar, velho. Mano, tem os caras. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Não, pelo amor de Deus. Bora fazer essa última aqui. Vamos fazer valer, velho. Pelo amor, velho. Aí, esse carrinho aí, ele é top, velho. Ele consegue fazer um bom chase com a gente. Coitado, não conseguiu acompanhar, mano. Acho que deve ter feito um lead ruim. Só pode, mano. Não é possível. Não conseguiu acompanhar. Não, 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 não. Não bate, não. Ai, mano. Bateu, velho. Meu Deus do céu, velho. Que lascada. Vou ter que alcançar esse cara aqui, velho. Vou ter que pegar por dentro aqui pra pegar ele, velho. Ai. Quase bati, quase bati. Ó. Sincronia tá como, hein. Peraí, vamos ver se eu não perdi muito aqui, né, mano. Caraca, velho. Comecei mó pra caramba, velho. Tem ruim. A hora que aquela parede, ela dá bom, tá ligado? Ela, tipo, não trava você. Mas tem hora que ela te trava. É muito ruim, velho. Vou fazer uns upgrades aqui no carrinho antes de fechar essa gameplay. Vamos lá. Eu não vou mais ficar comprando pista, velho. Porque tá mó frio isso agora, mano. Não tá dando certo pra mim, velho. Como é que eu posso mexer aqui, né? Tá bem descompensado a questão de marcha aqui. Vamos dar uma investida nela. Kandyshafts também pronto. Beleza. Foi. Ué. Não comprei, não. Comprei. Tá, comprei. Beleza. Então, vamos comprar mais uma aqui pra transmissão, então. Prontinho, galera. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado bastante aí, velho. Desculpa as reis aí, mas, caraca, é foda, mano. Tem hora que a inteligência artificial irrita. Mas acho que eu vou acabar me irritando mais com os online, né, mano. Porque a inteligência artificial é só uma. Se tu vacilar com ela de um jeito, ela vai comportar sempre daquela forma, né. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado bastante aí. Deixa o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.